Oi a todos que nos acompanham, olha, notícia quentinha, hein? De última hora, o Tribunal de Contas da União aprovou com ressalva as contas do governo do presidente Jair Bolsonaro referentes ao ano de 2022. As ressalvas são muito semelhantes àquelas também feitas em 2021, ou seja, são referentes ao tal do orçamento secreto, a famosa emenda de relator. O que o Tribunal aponta? Que é possível aprovar sim, porém, que há pontos ali que são necessários serem melhor analisados, aquilo que eles afirmam que são problemas nessa prestação de contas. Os ministros apontaram que há 1,28 trilhão de reais dessa rúbrica, das emendas de relator, com, abre aspas, distorções. Eles afirmam que esse ano agora, de 2023, é necessário que o governo federal agora do presidente Lula tenha ali a economia pública sob certos ajustes para que não continuemos tendo esse tipo de ressalvas. Olha, a gente explicou cada ponto, porque, só para quem está nos acompanhando, ter uma pequena noção, são 3 impropriedades, 10 distorções do balanço geral. Tudo isso está explicado no portal riquemais.com.br. Acesse. Evandro, Manu, eu estava no evento ontem e, realmente, o Prêmio Top View foi bem legal, né?